O que que é isso, Rony Vá? Olha o louro aí, e o Rony Vá só na carne, hein, mano? A cadeira vai me matar de vergonha, hein, velho Os amigos, seja bem-vindos para mais um vídeo, continuação do vídeo anterior Onde nós estamos aqui, meus amigos? Estamos acampando aqui no barranco do Cantinho do Piau Aqui é o Rio Araguari, é só a represa de furnas, né, Univão? Tem os nomes que eles usam, mas pra mim que é o Rio Araguari, né? O local Cantinho do Piau Quem quiser conhecer, o contato vai estar na descrição do vídeo Vocês podem entrar aqui na descrição Pegar o telefone, mandar um WhatsApp pra ela, pra Fernanda, pro Macir E marcar seu horário aqui, né? Então tá aí o contato Estamos aqui fazendo um trabalho de gravação pra mostrar O tempo que a gente tem, né, Univão? A gente vem cá gravar Fazendo uma peça esportiva aqui E mostrando os locais aqui de Minas pra galera, né? É muito interessante Porque às vezes você vai pescar e você não fala de onde você está Você não sabe onde o cara tá pegando peixe Exato E você realmente dá essa dica Essa é a dica do canal O canal foi feito pra isso, amigos Pra mostrar os melhores locais de Minas Exatamente Gostar pra todos os pescadores Que isso aqui não é seu, não é nosso É de todo mundo De todo mundo É, né? Mas, amigos, então é isso aí Univão, vamos chegando em enrolação Bora pro tabulado? Fechou Fechou? Univão, vamos pescar lá embaixo aí Agora quem acompanhou o nosso último vídeo viu O que nós pegamos o pior três pinas Agora nós estamos em busca do pior azul, né? O pior azul, tá na hora, hein? Tá na hora E vamos usar as vadas em amado Claro Fechou? Fechou? E as risca Agropet e burro da pesca Procura a Aline na Agropet Ô Larissa, você vai ser muito bem servido Falou, meu pecaroto, pescador Vamos lá, cheio de enrolação Bora, bora, bora Agora aqui é top demais, não é que é bonito? Olha Que legal Essa aqui, meus amigos, é a continuação do vídeo anterior, tá bom? Pra quem não viu a primeira parte Entra no nosso canal e marquem os meus pescarias E assiste a primeira parte que tá top, hein? Essa é o muito pior três pinta E agora vamos aqui no busco do pior azul Vamos lá Mais tarde vamos fazer um rango ali no fogão a lenha No disco de arado, tá bom? Vamos lá, meus amigos, vamos pescar Que esse aqui é o ponto nosso, ó Busca dos piauá sul Ui, rapaz Ui, esse aqui é bom Rapaz Tá vindo lá no barranco, galera Aqui, ó Oi, 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 oi Ele tá vindo aqui, ó Aqui, ó Olha o que que é, rapaz Lá no barranco Rapaz, aí, pio Mostra a cara, piauá sul Cadê o seu, aí? Olha, meus amigos, mais um três pinta Três pinta dominando hoje Você tá doido, motorista? O importante tá pegando, tá com ação Né, Adriano? Amém, não fazia esse vídeo, mas nossa isca É essa de sempre, ó Papi, piauá sul, o milho da Agropet Contato da descrição do vídeo, tá bom? Ó, lá no bairro Pecambu Agropet Olha aí, ó O endereço, tudo certinho, tá bom? Milho graúdo Pega mesmo, né, Adriano? É só escape, já era Olha lá onde tu tá tacando, amigos Tá tacando aqui na frente Eu falei assim, ó Vou mudar de ponto, ó Olha lá, ó Deixa se puxa Vai, bebê, vai Que na hora, Ronivan Ih, rapaz Nossa, vai quebrar Vai quebrar tudo É o três pinta, rapaz Mesmo esse piauí sul hoje Tá sumido, né, Ronivan? Rapaz, que paixão me diverte Você tá doido? Mesmo depois do ram, meu irmão Mais tarde, final da tarde É a hora que eles aparecem São das quatro É, eu entro Olha só, meus amigos Ó, mais outro Vai lá Ô, Ronivan Nossa, foi embora Grudou Ah, não Olha, saiu Pegou no litro, Ronivan, lá, ó Ah, não Tá no litro E é um piauí sul, Ronivan, ó É um piauí sul, ó É um piauí sul, ó Ficou, grudou no litro Olha que beleza Isso aqui é grandinho, viu? Já era, ó Não, olha a vista Nossa, rapaz Que trem mais bonito, meus amigos Não, e o acampamento tá ali, amigos, ó Olha pra vocês verem, ó O acampamento lá em cima, lá, ó Tá vendo lá, ó, lá, lá, lá no cantinho, ó Nossa, acampamentinho Show de bola Agora vamos aqui Vamos tentar um peixinho à noite Ver o que que sai E hoje tem rango, né, Ronivan? Hoje tem o rango top, não tem, cara? Hoje é o rango especial, né? Ah, hoje é o rango especial Mesmo porque é especial Porque o Marco menos vai fazer Porque o Delão não tá aqui Rapaz, eu faço rango em todo vídeo Ah, pá O que é isso, amigos? E aí, comenta aí Você é pescador? Não Vamos lá Não tô mentindo, não Comenta aí, meus amigos Eu faço rango em todo vídeo ou não faço? Não, 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 não Vou falar que é verdade Ih, é Porque segura a onda O que que é isso? Mas é legal Seu rango tá de parabéns Cuidado E amanhã comer assim Amanhecer ou não amanhecer Nove horas eu tô em pé Não, nove horas vai tomar bicudo O que? Rapaz, cinco horas, rapaz Rapaz, tá aqui na beia do rio É pra pescar, não é pra dormir, não Dormir é dormir em casa Não, eu pensei que não ia fazer um café Não vai fazer um pão de queijo Não Não Pão de queijo, moço Não vai fazer um peixe frito de manhã Fechou Aí tem dois, vai, né? E aí, Rondel, voltou aí Ficou meio escuro, né? Vamos lá pro campamento, cara? Vamos Vamos lá Acho que vai dar mais resultado, viu, Marco? Vai, mas sai, não é volta a pescar de novo Não faz um rango lá Volta a pescar Um cação, um caranguejo, né? Dez horas, onze horas Eu acho que é o melhor, né? É, ué Vamos Vamos lá Vamos Olha o meu acampamento lá Olha só Ó, acampamento Tá longe, hein? Vamos ligar a luz, Rondel Ivan? Fechou Vamos lá, meus amigos Vamos ligar as lâmpadas Pra nós Ligar as lâmpadas, Rondel Ivan? Cara, eu não sei De bom Tadinho, ó Aqui, ó Aqui, ó Pode ir Pode ir embora Pensa Pode ir Peraí Pode ir embora Pode ir Põe ali, ó E leva pra cima, filho Aqui, ó Ah, oi Ai Oh Mongolzão Me ajuda, hein, André Aí, Rondel Ivan Ilumir aqui agora Pariu, hein Ilumir aqui agora Nossa Ele tem isso Tem aquele positivo Olha a luz, meus amigos Como é que fala, Rondel Ivan? Dei a luz Agora sim Quer pôr a minha? Ah, ela acendeu não? Ficou desceu algo Aí, ó Achei estranho, hein, velho Ficou escuro ainda Aí, meus amigos, ó Vamos lá Agora ficou bonito o acampamento, hein, Rondel Ivan? Agora ficou ótimo O que vocês acham, meus amigos? Nosso acampamentinho E tem mais uma Nós precisamos colocar Mais outra lâmpada ainda? Olha só Tudo iluminadinho Olha, nós vamos fazer o hang ali, ó Que legal Ué, essa grama verdinha É tão linda, cara Parece que ela tá no tapete E ficar descalço, né? Ela é boa demais, né? Vou jogar um olhinho de glória Vou deixar ela só abrindo aqui Fazer o fogo Vai sair, hein, Marco? Vai, filho Vai ficar top Agora esse aí vai fazer Esse é o famoso Comer de barranco Marco Mendes Esse é o famoso, amiguinho Ah, eu quero ver só o chuva Nossa, aqui Não, hoje, meus amigos Vamos fazer aqui Uma tulipa Com É Colchão mole, né, Runivan? Aquela A carne do almoço, né? É, colchão mole Com colchão mole Tá bom? E um arrozinho Top Top Essa carne, essa tulipa, meus amiginhos Lá na casa de carne Sete de setembro Igual vocês conhecem É o nosso apoiador, né, Runivan? Que dá uma maior força pra gente, né? Fernando Fernandão Que manda A gente tá gravando os conteúdos, né? E a gente Pô, né? Quem são os apoiadores, né, Marco? A gente tem que agradecer aí Agradecer aí a Mato Agradecer a A Agropet Agradecer ao Fernando Agradecer ao discípulo do Thiago Em nome da Aline Vai dar essa força, meus amigos Porque senão Não vai não, né, Runivan? Não vai, cara Porque as despesas são pesadas São pesadas, meus amigos Se eu não tiver um apoiador Então, graças a Deus Que Deus colocou esses apoiadores Nosso caminho E a gente também, meus amigos Não é porque A gente Eles apoiam a gente Que a gente Não é qualquer coisa Que vai chegar a apoiar a gente Que a gente vai Recomendar Não, a gente também Recomenda porque tem o seguinte Porque eles São pessoas boas São São lojas boas São materiais bons As carnes é boas Cerveja do cara Sempre gelada Atendimento top E isso também conta muito Conta muito É a confiança É o seu nome Meu nome, cara Então eu indico Lugar bom, meus amigos Por isso que eu deixo aqui Na descrição do vídeo Os contatos pra vocês Chamarem no WhatsApp E pedir tudo que eu uso aqui, né, Runivan? Perfeitamente Né? Perfeitamente Esse é o motivo, meus amigos Tá bom? Então vamos começar, né, Runivan? Fazer uma jantinha top Fazer uma jantinha top E hoje nós vamos dormir Duas, três horas da manhã Porque nós ainda vamos pescar, hein? Vamos pescar Vamos pegar os pés Vamos, vamos sim Vamos ter preguiça Preguiça Tá difícil aí de achar caranguejo, né? É Mas nós vamos pescar assim mesmo Mas achei caranguejo Tá bom, né? Aí A gente tem que colocar essa com gato, meu amigo Vamos lá, ó Começou? Deixa o garoto Quenta Olha lá, gente, ó E se você paga esse óleo, hein, Mar? Será que tá quente? Quatro anos, filho Quatro anos, né? E vai salvar pra fazer o arroz O almoço amanhã O frito Joga não, põe em pé Pô, foi mal, gente Joga não, põe em pé, ó Nossa, pelo amor de Deus Quatro anos tem em pé Tomara que não esqueça o sal aqui agora, né, Runivan? Ué Tomara, né, filho Aô, rapaz, esse barulhinho é bom demais Olha Olha Barulhinho A linha tá pegando Agora ela fica Ele fica bom Olha só, meus amigos Isso vai ficar top Sua arroz Eita Tá bom, rapaz O que é isso? Agora ele não apanha a carne Ah, tira a tulipa já, né, Runivan? Aí é bom Ivan, a lém agora foi, Niguinho Ah, o bicho tá pegando Ai, rapaz Tá pegando aqui, ó Rapaz Olha a tulipa, meus amigos Segura o golpe Ô, rapaz Amigos, agora é hora do chuá Vai comendo? Hã? Vê se não esquece do sal de novo Não, esse aqui vem temperado Certeza? Certeza Então tá bom Vou botar uma por uma Olha o chuá Hum Au, rapaz Ô, esse aqui é bom demais, amigo Ô, escuta, esse barulhinho É o famoso chuá Ó Nossa senhora, Runivan do céu Que querido Eu não aguento, não Ó, cara Não vai chovar nem pros cacinhos, então Nossa É bom ou não é, Runivan? É bruto demais, que isso, cara Foi bruto, hein? Aú, gente Misturar a cebola Aí, meus amigos Que isso, hein, Marcos Mendes? Não, agora É esse que eu comer De barra com o Marcos Mendes, meu amigo Vamos lá Esse é bruto Meus amigos Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá ficando, olha Olha só O que que é isso, hein, Runivan? É diferenciado, né, Marcos Mendes? Nossa, é bom demais, cara Olha isso aqui, meu amigo Ó Será que ele tá faltando aqui, Marcos? É Pois é, Adelão Tá trabalhando demais, cara E a sogra enjoada Pois é, ué Faltou a sogra enjoada, né, cara? Faltou, mas ainda bem que a filha vê, né Que vale ouro É, vale ouro dormindo lá Olha lá, Marcos Aí, Adriane Adriane? Na hora de comer, você aparece, né? Realmente Amigo, são coisas simples Que faz o dia da gente ser melhor Né, Runivan? Cara, não tenho dúvida Isso aqui é o grande diferencial De você vir num acampamento Cara, é curtir esse momento Isso aqui é ímpar Isso aqui é top, não é, cara? É um bilhete de poucos É, Marcos Mendes A carne é simples Todo mundo é simples Mas o diferencial é o momento É o momento, né? Você acha que eu ponho essa carne aqui também? Ou vou fazer o bifão inteiro? Pode fazer, né? Fazer, né? Tem gente grávida aí que... É, tem gente grávida aí, meus amigos, sabe? Que come igual um leão Melhor Olha Agora eu vou botar o solzinho, né, Runivan? Quem for, né, filho? Ajuda nós, hein? Olha 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 o fogão que quem fez foi o Delão, filho Campeão 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 Não sei, hein, fogão pra nós É, Bruto, menino Olha só que fogão Não quer colocar sal, não, hein, Marcos Mendes? Vou botar o sal agora, menino Pai, eu gosto de mais esse aqui, cara Eu fico louco É bom demais É, Marcos Mendes Nossa, eu amo, cara É bom demais É bom demais Você tá no meio do mato Sabe que isso aqui é lindo, velho? Você sabe? Não tem preço Não tem preço É, é bom demais, meus amigos Nossa Vocês desculpem a emoção Vocês sabem que eu sou meio doidinho É isso aí, Marcos Não esquece do sal, não Acho que eu esquece do sal, né Vou te falar A carne é gostosa Mas tem sal Não vai não, Ronyvan Botar uma aguinha igual Pra dar uma cozinhada Na tulipa Você põe sal? Você põe agora? Eu coloco Pra cozinhar nela, né Não, olha, não Não, só que eu não cozinhar nela Confira em mim, Ronyvan Se abastadeando Meu Deus Pra que eles vão endurecer Essa carne Eu dou paz Ajuda esse rapaz Chama a Adriele Só a Adriele Pra dar ajuda Esse rapaz Ronyvan Deixa eu te fazer uma pergunta Pra você Alguma vez você ia pensar Com mim Você comeu um rango ruim? Nunca Não, só uma vez Ah, você não tava É, por isso Você não tava O frango branco Você não Não, eu não fiz um frango branco Lá Eu tive que jogar água fora Eu salguei Uma vez Então Espera que vai ficar bom O arrozinho aqui Fica vendo É, antes faltar do que passar Não Verdade, Ronyvan Pelo amor de Deus Dá uma cozinhadinha Vixe, aqui não vai cozinhar ela Não vai arrojar isso aí, não Ah, vai Que isso Não, mas nós vamos dormir Três, quatro horas da manhã, então Ah, mas Nós vamos pescar daqui a pouco Lógico É em busca dos Pelsu Em busca Aí, ó Ficou top Pai, esse gonzinho ficou bom demais, cara Ficou bom Nossa Ficou bom Não, pior que ele acende as quatro trempas, né Né Ele pega o arroz com tulipa Ó Aí eu tô dentro Cadê a faca bruta? Tá aí, ó Aqui, ó Olha só, meus amigos Olha só, como é que ficou Só o ouro Olha só Não, fala que não dá gosto Olha só, que beleza Ah, agora eu vou fazer o arrozinho, né, Ronivan Olá, meus amigos Agora é a hora do arroz Fazer o arroz Olha só o perigo Ih, Ronivan Olha só Olha só Davi, igual eu sempre falo no meu canal O bom é o seguinte Você fazer o arroz do descerado moreninho O que eu faço? Eu deixo a carne dar uma fritada boa Né, Ronivan? Uhum Pra dar aquela cor no arroz Vai ficar top Olha só E outra coisa também Que eu aprendi aqui na marra Quando você jogar água no arroz Joga em circular Pra pegar todo o arroz E juntar tudo no meio Aê, Ronivan Ó Ficou bonito, hein? Não, vai ficar ainda, né? Tá cru ainda Tá bonito Tá bonito mesmo Vai ficar douradinho, menino Nossa Vai ficar bom isso aqui Como é que chama isso comer aí, Marcos? Comer de barranca, Marcos mesmo, hein, meu querido? Aí é bruto, hein? Tá te falando aí Isso que é o famoso chuá Aí é diferenciado Aí, ó A lenha tá top A lenha tá pegando fogo mesmo, ó Aí o arroz, ó Só o caldo dele Tá ficando marronzinho, ó Tá vendo? Tá ficando douradinho, né, Ronivan? Nossa, vai ficar só o ouro aí, hein? E o Ronivan só na carne, né, Ronivan? Vai que tem que dar o trato nessa menina Nossa, essa carne ficou bonita, velho Do seu olho, ó E tá macinha, Marcos Tá boa? Tá boa O Draco tá doidinho, né, Draco? Falou pra nós, Draco Oi Eu sou o Draco Meus amigos, dá um Escuta Você é serenata da noite Ó o sapo Como é que é? Coachando O sapo coachando Pra mexer Os grilos cantando E o arroz ficou pronto Ah, e eu dou valor Aqui, meus amigos Douradinho Olha Uh, rapaz Deixa o cabo esquentar Rapaz Fui ligar a câmera Cadê uma rapa, hein, Marcos? Opa, rapinha Lógico, deixei a rapa aí Rapaz Mas também ficou douradinho, hein? Não, eu te falei pro seu O negócio aqui é deixar a carne na uma fritada Nossa, ficou bonito, né, Ivan? Tá bruto E sistemático Meu Deus do céu Ô, tá, ô filho Não vou viajar, não Aí mesmo, você ficou muito, não, né? Não, não vou viajar também, não Tá louco? Pelo amor Trouxe pimenta, não? Não, hoje não Ah, não acredito Aí, meus amigos, ó Olha só Douradinho ou douradinho, Ivan? Põe dourado aí Olha Olha Dá mais rir, meu brother Ó Na mão Aí fechou, hein? André, vem comer Aí apareceu, Ivan A menina lá Agora você quer, né? Tá certo, André Certíssimo Aí, amigos, ó Como é que ficou douradinho, olha Não, e soltinho, amigos, ó Soltinho, ó Olha só Douradinho, douradinho, douradinho Olha Hum Deixa eu comer, né? Preciso alimentar, né? Uhum Eu falo a verdade O Ivan também O Ivan também é de guaroto, filho Se o Ivan não ficar bom, o Ivan fala Eu falo mesmo Ficou bom Hum Essa tulipa também Descobrecendo um estratinho, né? É porque a tulipa vem temperado, né, Ivan? Hum Entendeu? Nós vamos jantar agora, né, Ronivan? Dormir Até amanhã Cinco horas Cinco horas Amanhã de pé Amanhã vamos amanhecer com o café da manhã top O Ronivan vai preparar Fechou Dizendo que trouxe uma forminha Pra fazer bauru Ovo, não sei o que mais E todos os negócios Nutella dele Esse aí é o vô da pesca, meus amigos Né, Ronivan? Ele fica brincando aí, mas Esse cara aqui é o experiente, meus amigos Vocês vão conhecê-lo aí no nosso canal devagarinho, né, Ronivan? Aos poucos, né? Mas, meus amigos Infelizmente Vai se despedindo por aqui Pro vídeo não ficar longo, né, Ronivan? Já tá bom, né? Já tá bom Mas a gente se topa no próximo vídeo Com o Ronivan Nós amanhecendo nessa barraca E o Ronivan preparando um café da manhã pra gente, rapaz Você tá doido, motorista? Eu quero ver isso aí, rapaz Fechou? Meus amigos, então é isso aí Vou deixando vocês aí Por enquanto A gente se conta no próximo vídeo Nosso semi-fábio, David Pico Todo mundo com Deus E tchau, obrigado Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau